É sim, a hora basta! É sim, a hora basta! Chichi, quando você não era um desventurado? Vendo as átio, vendo as átio! Mas você disse que você era uma hora de fazer a espisa? Sim, como você disse? Vá bem, espetávamos um ao chão! Não de piu! Depois de que você vai me fazer a vossa? A vossa! A espetávamos! É que você viu, é? E pra que não está abrindo? É porque chegamos melhor! Não, agora você vai a abrir a vossa! E se você não sabe todas as notícias? Não, não é? Vá bem, não é? É que é sempre assim, não é? Esta nova volta de novo! Não se pode fazer a chão! Pelo menos de um chão, é pecado! Bem, a vossa signoria, tem um senhor que faz um chão! Eu faço um chão! Mas chão, mas chão! Tô, você não está fazendo a chão! Tô! 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 e que vinha a pegar toda a cota e rosa e rosa era uma bruta, mas c'era por pressione quando eu falava, eu estou fazendo um bocadinho hoje você é o meu secretário personale ótimo alimento, realmente mas como se diz, tornamos depois você está prontos a sair de novo no palcoscenio? scusa, mas eu vou scherzando esta semana? a parte você é um pouco de punaça scusa, mas você ainda não disse o que? não me lhe ainda disse? no eu estou fazendo um bocadinho cavaliere Carlo Caciolta a servirme Caciolta? o fratello da sua irmã? o fratello do meu irmã? é verdade, eu sou o fratello da minha irmã mas como você? com o saciunete com o saciunete com que seja, festivamente, minha irmã Cina se trova aqui a São Messina a procurar artiste anzi, parlando com você, de mesmo modo de acordo se diz, tu procurar artiste masculino e eu procurar artiste meu irmã mas com bella família scusa, senhor cavaliere mas ainda não disse que ele não disse? um barco, e o que você quer de nós? que sbavado, duas vezes sbavado eu vengo de Enna de Enna Enna, de Enna de Enna que sbavado, que sbavado que sbavado, que sbavado que sbavado, que sbavado como se diz, um portento ou dois portentos tedesco é mas que tedesco eu na quete a Messina mas com a Enna, avete capido? não tanto então eu a Enna avrei um, como se diz um café cantante e então? eu ofereço uma bella escritora não, não, não se não falo espera que ao menos e scusa, senhor cavaliere tedesco diga uma turma das? se acertaremos? 120 litros ao dia minchioni quanto é que disse? scusa quanto é que disse? 120 litros, como se diz e ao dia não não, não não, não a Enna não, não a Enna mas nós não temos muito costume não pegamos todas as coisas ao monte de pieta e bem per o costume eu penso mas sempre a Viena a manjar, não? da Viena exato da domenica como se diz da domenica que vende acertar? sim um momento se diz adoro tivesse dito arredita? não vai não 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 ben assim então Agora, como se diz, estamos a cavalo, aqui, nessa bolsa, eu tenho tudo. Que é o cosi manciari? Cosi manciari, eu tenho o contrato, eu creci, senhor. O contrato? O contrato é um pequeno... como se diz? Como se diz? Um pequeno, diz, um 200 mil. Mas, se você está fazendo uma leção? 100 mil ognuna de vocês, naturalmente. Mas, um pequeno, mas você me tem? Ecco aqui, uma bella filma. Você pode firmar? Ah, sem dúvida. Cuciontina, para ver que bella cruce que sabemos fazer. Como se sabe ler e escrever? A minha amiga scherza. Que se faremos davvero com esses sacos? Ah, aqui. Como se faz assim? Como se sabe ler e字. Se sabe ler e assim? Sebppy da vergonha. Como se sabe ler e assim? Que se sabe ler e assim? A ver... Que cê vos? 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 Que pesantinária? Cariêna! Oh Giê! E que cê dá boi? Oh, oh, oh! Qual que faz? Oh, oh! Que cê vos! Mas, 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 mas. Mas, 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 mas... Que serão esses, como se diz, esses senhores? Os senhores são grandes artistas mestenses. Eu estou aqui meu irmão, o cavalier Carlos Cazota. Muito, como se diz, muito piacere. Como se diz, não é? E essas becas filhas? Do que as filhas vêm escovadas? As pessoas vêm escovadas, são dois grandes cantos. As filhas vêm escovadas. As filhas vêm escovadas. Como, como, como? Quem é que fez filmar? O concerto vai virar a cantar no meu cabelo. Obrigado. Ei, olha lá, olha lá. O concerto? Que diz, lei, per mim, é nulla. Bravo, óbvio, mi sei piaciuto. E anzi, dirò di più. Per mim é nullíssimo. Que significa? Que significa que essas duas senhoras? Com o seu cabelo de cantar. Com o seu cabelo de cantar? Qual o seu cabelo de cantar? Ma, não entendi. Não entendi. Não entendi, senhor cavaleiro da Cunhaço. Vamos aqui com os cabelo de cantar. Qual é? Punto e basta. No, punto e a cabo. No, punto e basta. E agora eu não entendi. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Ma a piaciuto, como disse, de firmar um contrato sem o nosso consenso. E a piaciuto, como disse, de formar, pensa a far na sua virulenta, se não temo. Um momento, eu não entendi. Voi, se resta... E... E lei, se te me marido, di queste due cacarazze. E não é feita uma mulher com essas duas senhoras? Carmela, não te temi permettere. Eu e tu, pegamos a casa, e fiquem uma escravallada. Quale casa? Udiceneta. E eu me ne vado a terra. Ah, vai tu. Guarda, todo o meu corpo do seu giacadinho. Eu te faço nada, os pedaleiro. Ah, fiquem. E per que não cê prova? Eu vou dar um soldado. Fata eu, primeiro ou depois. Pepe, ricorda que somos artistas. Eu ringrazio o senhor, que sou um artista. Salvagem. Senhoras. Mas se você diz, basta, me prego. Mas certo, não tem razão de lidar. Invece, tem razão. E como não tem? Eu penso, que sendo maravilhoso, o espetáculo, é ainda melhor. Mas é natural. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. E então, E agora, te farei o honore de ser, como se diz, todos e quatro, os protagonistas do meu espetáculo. Todos e quatro? E eu? Ah, mas você, naturalmente. Não é que você, você é sob a minha profissão. Não é muito bom? Não. Eu sou a mamã e o papão. Bem. Bem. E então, como se diz... Ei, 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 eu sou da... Ah, tu sei da coca? Acidem. Almeno, eu não vou te acessar. Acidem. Não vou te acessar. Acidem. E tu, Peppino, que faça? Que faça? Algo, tu vai fazer o que você quer. Mas eu, Peppino, chapa, quando digo uma coisa, eu chico. E conta, Peppino, decidem. E acessar, talvez eu... Oh! Beníssimo. Beníssimo. E então, como se diz, partimos agora mesmo. sete, então andiamo todos ao meu café chata Z buck white!!! É gostoso. Estou boníssimo. Aisores o duet. Amorismi. Amorismi. processed! เอamos com Deus, não faria verdadeira o dadsino. Agora diz... Nel que da festa, Certo, o que pode fazer? Certo, o que a festa não é o nossoho? Certo, doidade com dar algumas coisas, mas se é isso, o que vou fazer, para fazer o divertido. Bravo, giusto. Faremos qualquer coisa para o nosso público. Eu, em vez, vou fazer uma pequena de paz, mas realmente, uma pequena de paz, é uma bella da aula, com você? É bom! Um abraço! 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 Você viu? Você viu o que você está fazendo hoje? Eu ainda não vi dá nada. Não tem nada. Mas como é que não tem nada? Aqui tem que ver você. Mas tem algo que não vai... Você tem que controlado bem, é verdade? Que estamos seguros? Que... Caríssimo! Caríssimo! Música E não são artistas messineses? Música Música Pôs acabado sempre? Um gammarete. Esperamos que você tenha um camisão com as coisas de manjar. Nós temos uma casa de dois muitos famos. Música Agora, eu apresento Marlene, uma famosa cantante. Também ela se esibirá no nosso café e cantante. A ver, você vai vir aqui. É o meu café e cantante do todo o mundo. Ah! Mas que está? Que pensa de ser? Ainda não sei com quem vai a cair. Tu la conhece? Eu sou... Marlene. Carmel! Giosuf! Tadinha! Angelinha! Rom Por favor! Eu fico bem a dizer que você será? O signor Carlos me falou muito de vocês, é a primeira vez que vocês sejam um café chantal. Nós vamos para a operação, aquela série. Mas temos um bom repertorio para o café chantal. Oh, imagino, imagino. Prego, prego, acomodatevi, prendete posto, acomodatevi, tra pouco inizierá o espetáculo, prego. Ah, 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 ah. Cicino! Ah? Vieni, vieni, Cicino. La gola secca, secca. Eh, sì, 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 c'ho la sua qua, prendiamo quanto soffè, prendiamo quanto soffè, prendiamo quanto soffè. Vedete? Shampan! Shampan! Ah, è shampan! Lo porto stappato o tappato? No, é meglio stappato, così non perdemos tempo. E fanni, signore, sentate le tavolini. Ah, 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 ah Obrigado.